Olá, algo que é muito comum de a gente observar no consultório, já vi isso diversas e diversas vezes, é uma preocupação que as pessoas têm, natural, com a idade de quem vai fazer cirurgia. Então, já vi alguns pacientes que tinham idade avançada, 80 anos em diante, até menos, idade de 65 anos em diante, 70 anos, e aí as pessoas às vezes, puxa vida, estou com 70 anos, papai está com 80 anos, 25 anos, até uma idade maior que isso, e aí, puxa vida, fazer uma cirurgia, será que ele vai aguentar essa cirurgia aí, com essa idade toda? Então, já vi vários pacientes que estavam vivendo com uma péssima qualidade de vida, e o que justificava isso era o medo de ser submetido a um procedimento cirúrgico que seria curativo. É claro que o que é mais importante com relação a essa questão de contraindicação, é que é algo muito individualizado, cada caso ele tem que ser analisado de forma individual, para saber se há uma contraindicação para aquele procedimento que é proposto, mas a idade, por si só, ela não seria um critério absoluto para uma contraindicação. Então, já vi pacientes que estavam condenados com algumas doenças do aparelho digestivo, por exemplo, volvo de sigmoide, uma torção de intestino, pacientes com hernias grandes volumosas, com muito sofrimento, e que estavam condenados a viver com aquilo, com aquele sofrimento, por quê? Porque o risco era muito grande de uma cirurgia. Então, a gente está analisando cada caso individualmente, a gente vai verificar no pré-operatório, se existe uma contraindicação formal ao procedimento, e muitas vezes não há uma contraindicação formal, e aí aquela pessoa estava sofrendo, digamos, sem necessidade, estava sofrendo à toa, e aí feita a cirurgia, o paciente tem uma qualidade de vida fantástica, e está liberto do sofrimento. Então, o mais importante não é, eu costumo dizer muito isso no consultório, não é a idade por si só. Então, a idade é relativa, claro que tem um valor, quando você está analisando e está definindo se há uma indicação ou uma contraindicação, mas é um critério mais relativo. O mais importante, que é a idade por si só, cronológico, é a idade fisiológica, é reserva funcional, é a capacidade do indivíduo tolerar aquele procedimento e se recuperar. E ter esse julgamento, só com base na idade, é ser muito simplista, e a gente vai estar sendo injusto, às vezes até por desconhecimento, condenando a pessoa a conviver com aquele sofrimento, e não ser submetido a uma cirurgia que seria curativa. Então, considerem isso, e se você conhece alguém que tem uma idade avançada, está sofrendo, de repente precisa de uma cirurgia, discuta com o seu médico, com calma, analise prós e contra, para ver se realmente há uma contraindicação formal, ou se a cirurgia vai ser um caminho válido para livrar aquela pessoa daquele sofrimento. A pessoa já viveu tanto, merece ter uma idade senil, com qualidade de vida. Está certo, pessoal? Então, um abraço, obrigado pelo carinho, e aproveita aí, já estão aí, curta o vídeo aí, comenta um pouquinho aí se você tem alguma curiosidade, e de repente compartilha essa informação válida com pessoas que você gosta. A gente quando compartilha informação de qualidade, nós estamos ajudando as pessoas. Pois um forte abraço, e até o próximo vídeo.